Boa noite, está começando mais uma oração da meia-noite e em nome do Senhor Jesus Cristo vamos estar orando por você e pedindo ao Senhor que abençoe toda a sua carne e toda a sua família peço que você já pegue o seu copo com água que nós vamos orar e pedir a Jesus, ao Senhor Jesus que coloque o seu poder na água e ao tomar o poder dele passe para a sua vida para operar o vilagre, a cura para manifestar o seu poder essa é a nossa fé todas as noites estamos aqui, um pastor para orar por você e lhe abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo e nesta fé você também acompanha a programação crendo que ao término da programação, o final da oração você vai estar abençoado o mal, a dor, o incômodo, alguma perturbação, alguma angústia, alguma tristeza vai sair pela palavra de Deus, pela oração, pela água que você vai tomar em nome do Senhor Jesus Cristo tenha essa certeza tenha essa convicção se alguém seu está aí cansado, porque sofre de asma gripado com o vírus sentindo dor no corpo, dor de cabeça algum mal, alguma perturbação tenha certeza que ao final desta programação todo este mal vai cair por terra nós vamos ler a palavra quando você estiver lendo, vá concordando e confirmando no seu coração na expectativa da oração você receber e todo o mal cair por terra e ao tomar da água o poder de Deus entra em sua vida para te dar a tua cura, a tua libertação para confirmar a tua bênção o texto de hoje é muito forte se você quiser acompanhar no livro de Isaías profeta Isaías capítulo 45 é uma mensagem muito forte e eu quero ler e depois trazer para os dias de hoje aqui o texto fala da nação de Israel da promessa que Deus fez àquele povo através de Abraão Isaac Jacó de Israel e vou trazer para os dias de hoje e você vai ver que a nossa promessa é maior do que esta porque envolve o Filho amado do Deus Todo-Poderoso o Senhor Jesus veja o que Deus disse para Israel em um momento difícil daquele povo um momento de muita dor e sofrimento e você vai ver o quanto é poderosa a promessa que Deus faz livro do profeta Isaías capítulo 45 versículo 2 eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos sortuosos quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro datei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibais que eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chama pelo teu nome por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido eu te chamei pelo teu nome e te pulo o sobrenome ainda que não me conheces eu sou o Senhor e não há outro além de mim não há Deus eu te exigirei ainda que não me conheces eu quero destacar aqui quando ele diz para o povo eu vou quebrar despedaçar toda a força do mal toda a tranca de ferro eu vou endireitar os caminhos sortuosos eu vou te dar tesouros escondidos riquezas encobertas e por que eu vou fazer isso? porque eu fiz uma promessa a Jacó que é Israel eu fiz promessa a Abraão eu fiz promessa a Isaac e assim irei fazer porque eu sou o Senhor então Deus estava prometendo a Israel riquezas, tesouros Deus estava prometendo a Israel que todos os seus inimigos todo o mal que tem se levantado contra aquela nação ia cair por terra ele ia destruir por mais que Israel não conhecesse ele mas ele chamou Israel pelo seu nome por amor a Abraão a Isaac a promessa que o próprio Deus fez e assim aconteceu Deus enriqueceu Israel até hoje é uma nação rica poderosa Deus fez tesouros escondidos apareceu Israel riquezas encobertas entregou em suas mãos é um povo rico e próspero um povo que por mais que tenha um verão forte mas Deus fez a mente daquele povo se abrir e ele resolveu o problema da seca porque Deus era com ele e porque Deus era com ele porque tem uma promessa feita a Abraão como eu disse trazendo para os dias de hoje nós temos uma promessa de Deus feita ao seu filho amado Senhor Jesus uma promessa infinitamente maior então Deus olha para você que está assistindo essa programação e dizendo eu vou te dar riquezas tesouros escondidos riquezas encobertas eu vou lhe abençoar eu vou fazer você prosperar eu vou sarar a sua carne eu vou curar você de enfermidade eu vou te libertar por amor ao meu filho amado Senhor Jesus então se Israel estava sob uma promessa porque Deus prometeu a Abraão nós estamos sob uma promessa agora Deus prometeu o seu filho amado Cristo Jesus é por isso que a igreja São Jesus Cristo é cristocêntrica é por isso que ao final da programação a gente diz seja cristocêntrico e por que? porque nós acreditamos na promessa que Deus fez o seu filho amado nós vivemos por essa promessa então o Senhor nosso Deus promete cura, libertação prosperidade paz vida eterna salvação conquistas vitórias a você através do seu filho amado de Cristo que morreu na cruz por isso então a nova aliança é firmada em Jesus em Cristo no seu sangue é selada com o sangue de Cristo e por amor a Cristo nosso Deus vai cumprir a promessa vai estabelecer o que determinou vai diretar o caminho tortuoso vai quebrar as sangres de ferro vai destruir inveja vai arrancar a macumba vai arrancar o mal por amor a Cristo agora para isso você tem que ser cristocêntrico para isso você tem que amar Cristo para isso você tem que crer nele e viver para ele e aí todas as promessas feitas por Deus recaem sobre você creio no Senhor Jesus por mais que você está vivendo um momento difícil por mais que você está sofrendo ou padecendo por mais que você não está vivendo ainda o melhor da sua vida mas há uma promessa que Deus fez àqueles que creram no Senhor Jesus de comer o melhor desta terra de ter vida abundante a Bíblia diz que o Senhor preparou para nós bênçãos que olhos não viram Deus preparou coisas para nós poderosas riquezas para que você venha comer o melhor desta terra e todas essas promessas estão em Cristo e você para vivê-la para tê-las sobre você é crer nele é viver para ele é você bater no peito e dizer eu sou cristocêntrico é você dizer viva Jesus ele é o meu Senhor ele é meu Salvador ele é o rei dos reis ele é o filho do soberano então aqui Israel não estava legal mas Deus fez lembrar Israel que ele fez uma promessa e essa promessa que fez fez primeiro Abraão a Isaac a Jacó a Israel e por amor àquela promessa Deus ia dar livramento Deus ia abençoar hoje nós estamos vivendo sob promessa feita ao filho amado se Deus amava Abraão se Abraão era importante porque creio em Deus porque acreditou no chamado e o Senhor Jesus o filho do Altíssimo do seu coração que também creu no chamado que Deus lhe fez de enviar aqui na terra e cumprir a sua vontade então quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra e cumpriu toda a vontade do Pai o amor do Pai por ele cresceu multiplicou mais ainda e sobre este amor e sobre a fidelidade de Cristo ele vai cumprir cada promessa que fez ao próprio filho e essa promessa inclui a minha e a você essa promessa inclui o seu bem-estar a sua saúde a sua paz a sua prosperidade a sua vitória agora para isso ele tem que crer em Jesus você que está mal pega esta palavra e começa a crer eu vou viver o melhor de Deus na minha vida Jesus Cristo vai mudar o meu estado tudo isso vai mudar porque é uma promessa é uma promessa der benção em minha vida e com certeza você ainda não está vivendo porque com certeza você está longe de Cristo longe do Senhor Jesus veja que ele diz para Israel eu sou o único Deus porque ele diz isso porque Israel estava sofrendo porque abandonou o Senhor e foi buscar outros deuses e hoje pessoas sofrem padecem porque não dá de vida honra a Cristo a Jesus não se torna cristocêntrico quer ser o que quer aí sofre por isso mas no momento que você tem consciência que Cristo é o seu tudo que sem ele você não é nada e viver para ele você vai ter na sua vida todas as promessas do Deus vivo quero orar por você o momento agora é de oração é oração que eu queria fazer por você para que Deus lhe dê consciência abra sua mente entenda faça você entender que você tem que ser cristocêntrico você tem que entregar sua vida a Cristo o Senhor Jesus te chama nesta programação para que você largue o egoísmo largue a dureza de coração largue os pensamentos contrários à vontade do Senhor para viver as promessas do Deus vivo que foi feita a Cristo Jesus de te dar vida abundante de fazer-se comer o melhor desta terra de fazer você ser mais do que vencedor tudo isso está escrito na palavra nós vamos orar eu tenho certeza que Jesus Cristo vai lhe abençoar o momento agora é de oração pegue o seu copo com água e vamos abençoar em nome de Jesus meu Pai estou firmado nessa promessa que se o Senhor prometeu a Israel que iria lhe entregar tesouros escondidos riquezas encobertas por amor a Abraão a Isaac a Jacó a Israel eu creio muito mais que por amor de Cristo o Senhor vai nos dar muito mais do que tesouros escondidos e riquezas encobertas eu creio Jesus eu creio que o Senhor pode colocar o seu poder nesta água eu creio Senhor Jesus que o Senhor pode sim agora com o teu toque com o teu quanto um santo a virtude fazer com que esta água amende o teu poder e este que tomar desta água Senhor ele vai sentir meu Deus o seu corpo meu Pai um refrigério um calor um queimou no local da doença da enfermidade isto em todo mal Senhor Jesus Cristo aquele que tomar desta água se tem problema com o vício que ele venha ser liberto este mal venha ser expulso ele venha ter ânsia ou enjoo qualquer sintomas quando pensar no objeto de vício que ele venha ser liberto e abençoado em nome de Jesus o doente enfermo ele venha ver a doença sair de sua vida eu abençoo esta água a água que este que está orando comigo venha ter o poder de Deus agora em nome de Jesus o nome da água ela está abençoada o poder de Deus está nela meu Deus eu continuo a minha oração e apresento a este que assistiu a esta programação que não está bem financeiramente que não está bem Senhor no seu comércio que não está bem na sua vida profissional mas ele ouviu a palavra dizer que é o Senhor que dá tesouros escondidos é o Senhor que dá riquezas encobertas meu Deus faz esse ser tocado por ti agora e ser abençoado faz esse Jesus ser iluminado com esta palavra e ele desejar fortemente ser cristocêntrico e ter em sua vida todas as promessas que o Senhor fez aqueles que creem no seu Filho amado de vida abundante a salvação de cura e libertação de proteção da palavra que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece da palavra que diz meu Deus tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor meu Deus faz este agora mudar de vida faz Senhor a tua palavra se cumprir na vida desde que está doente enfermo dizendo que é o Senhor que sara que é o nome de Jesus que cura que é o nome de Jesus que liberta o oprimido meu Deus quando esse clamar o teu filho amado Senhor Jesus ele venha ter sobre a vida dele todas as suas promessas como fizeste com Israel porque creio na promessa que foi feita a Abraão que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa sua vida agora que ele muda a tua história se você puder repita comigo eu creio no Senhor Jesus em todo o meu coração e que todas as promessas feitas feita por Deus ao Senhor Jesus recaia sobre a minha vida eu lhe abençoe em nome de Jesus Deus ilumine você e toda a sua casa estou terminando a oração da minha noite dizendo seja cristocêntrico e você vai ver tesouros escondidos aparecer dentro dos seus olhos riquezas encobertas chega em suas mãos porque essa é a promessa que Deus fez a Israel porém a promessa que fez o nosso Deus ao Senhor Jesus é superior a de Israel e a de Abraão tenha uma boa noite viva o Senhor Jesus seja cristocêntrico amém 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 amm amém Amém.